Paola Oliveira tem um Instagram, um dos mais bombados do mundo. Ela tem 35 milhões de seguidores, 35 milhões de seguidores. Meu Deus do céu, esta mulher é demais. Mas, Paola Oliveira, uma das maiores influencers, além de atriz, uma das maiores influencers no Instagram. Ah, amigos e amigas, hoje vamos falar de uma das atrizes mais lindas do Brasil. Uma das mulheres mais lindas de todos os tempos, a atriz Paola Oliveira. Paola Oliveira, um beijo para você do gato, do canal, deusas Instagram Biografia. Eu amo você, fique sabendo disso, Paola Oliveira. Miau, miau. Paola Oliveira é uma atriz brasileira que começou sua carreira na televisão, ainda adolescente. Começou em 2005, ela foi para a Globo, onde atuou em várias novelas e séries de sucesso. Ela é uma atriz, ela nasceu em 1982 em São Paulo. Atualmente, ela mora no Rio de Janeiro. Ela é do signo de Ares, olha só, Mariana. E o elemento dela, do signo, é o fogo. Oh, meu Deus, eu que estou pegando o fogo aqui. Miau. O nome dela é Caroline Paola Oliveira da Silva, mais conhecida, obviamente, como Paola Oliveira. Ela é filha da ex-auxiliar de enfermagem, Daniela Oliveira, e do policial militar aposentado, José Everaldo Oliveira. Ela tem três irmãos, sabiam que ela tem três irmãos? Ela tem um irmão chamado Douglas, Juliano e Leonardo. Entre 82, desculpa, entre 98 e 2002, ela foi assistente de palco dos programas Passa ou Repassa e curtindo uma viagem. Vocês acreditam? Ela foi assistente de palco. Ambos os programas foram contratados pelo Celso Portioli. E aí, Celso Portioli, você tem uma visão boa lá no SBT. Ela também interpretou a invejosa Stella Fontes Tyler na novela Metamorfoses, exibida na Record. Ela também trabalhou na Record, pessoal. Ela trabalhou na Record. A estreia na Globo foi em 2005, onde ela foi interpretar a Giovanna Gunney Sabatini, a novela belíssima. Olha só. No ano seguinte, ela protagonizou a novela das seis, O Profeta, como a Sônia Carvalho de Oliveira. Carvalho de Oliveira. Em 2007, a atriz participou como Renata no especial de fim de ano, Os Amadores. No ano seguinte, Paulo Oliveira interpretou Giorgetti no episódio A Falta que Ela Me Faz, da série Faça Sua História. Olha só. Ela foi a primeira vilã que ela interpretou. Foi a Verônica Tardivo Brandão na novela Cama de Gato, exibida em 2009. E no mesmo ano, foi a vencedora da sexta temporada do talent show Dança dos Famosos, na Globo, no programa do Faustão. Ela realmente é uma das mulheres mais lindas e talentosas do Brasil. Ela também participou em vários filmes no cinema, como Envio, Envio, Os Palhaços e um curta-metragem Noite Fria. E entre outros filmes também. Budapeste, Eu e Meu Guarda-Chuva, Uma Professora Muito Maluquinha. Ela realmente é muito talentosa. Na vida pessoal, ela chegou a namorar o ator Hudson Senna entre 2003 e 2005. Depois, ela namorou o ator Maurício Matar em 2009. Olha só. Ela chegou também a ter um relacionamento sério com o diretor Rogério Gomes. E ela também namorou um coach chamado Douglas Maluf. E o relacionamento começou em 2020 e terminou em 2021. E atualmente, o namorado dela é o Diogo Nogueira. Esse cara tem sorte, hein? Ei, Diogo Nogueira. Vai ter sorte assim, viu, rapaz? Ei, rapaz de sorte, viu? Se aí você pode morrer e dizer, eu namorei a Paola Oliveira. Ei, maravilha. Então é isso. Deixe um like. Se inscreva no canal. E conto com a ajuda de vocês. Um abraço do gatinho. Um beijo pra Paola Oliveira. Tchau. Meeeeee. Um beijo pra Paola Oliveira.